É um evento brasileiríssimo, né? Eu estou da Bahia, Rio de Pontas. Vem de Florianópolis, de Santa Catarina. Norte de Minas, Glaucilândia. Eu sou de Conteão da Paraná. É uma mostra de tudo aquilo que se cria, se produz, se articula no Brasil rural. Eu acho que esse é o caminho das atenções. Olha, daqui a pouquinho já vai começar o show. Vocês devem vir pra cá que vai ser uma festa bonita. Não só hoje, mas todos os dias. Então, que... Eu te amo. Estou ali. Estou ali. Estou aqui.